Mostrar a top Continuação do audio tutorial Outra coisa que eu quero mostrar Aquele era o brulho de tal à toa que eu não consegui pressionar a bomba a tempo Mais uma vida que perdi Devia fugir aqui mas não tenho fugido, vou fugir agora Só vou destruí-la Já destruí agora duas baterias terrestres Vou-vos mostrar como é que se decresce de velocidade Estou no mínimo, ouviram aquele brulho? Tio, 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 olha aqui uma coisa de bônus Já apanhei o aumento da área de destruição da bomba Vamos testar então aqui Viram? Rapidamente destruí aquela torre ali E estava ainda longe dela E consegui destruí-la porque estava com esta situação De aumento da área de destruição da bomba Portanto, eu agora estou a andar no mínimo da velocidade E agora vou Consegui destruí-la Mesmo a tempo que não assisti Já aqui dá um bonde que eu não apanhei Mais uma bateria terrestre que eu destruí Mais uma nave que eu destruí Para aumentar a velocidade É seta para cima Vou pressionar aos locandinhos E caramba, ela está muito perto Olha, e pensava que estava com as vidas Enganei-me, enganei-me Afinal Olha, infernal, enganei-me Estava aqui a jogar à confiança, pessoal Enganei-me Pelos vistos, aquela situação das vidas Que nós vamos realmente comprando Só se reflete Durante cada vez que nós jogamos o jogo Quando fechamos o jogo e voltamos a abrir Desaparecem outra vez O número de vidas que nós tínhamos anteriormente Entretanto, vocês vão ver que agora no menu Aqui, inicial de jogo Enviar pontuação a Oriol Gomes Apareceu esta opção aqui Enviar pontuação a Oriol Gomes.com Enviar a tua pontuação a Oriol Gomes.com Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Eu escrevo aqui Ricardo I-C-A-R-D-O E ela é enviada para lá Claro que esta pontuação não dá para nada Já fiz perto de 800 e tal Mil E agora foi 80 mil Portanto, só o teu nome deu nada Esta também não deu nada Vamos então começar um novo jogo Ver se eu consigo chegar agora mais longe E jogando um bocadinho mais concentrado Pessoal, tanto a tecla Z Como a tecla de bombas Que é a X Vocês podem pressionar Sem largar E eles vão largando as bombas Ou vão disparando Sem parar Uma vez que nós não temos limite Nem de laser Nem de bombas Podemos fazer isso Quanto nós quisermos Só o C é que nós devemos De guardar um bocadinho Vamos então avançar Ver se consigo jogar um bocadinho melhor Get ready Get ready Ah, dois gatos As que estou Ah Eu estou�e lá Passamos e para a direita Vou jogar a covarde A covardo Eipa, quase que me estueste, ai falhei aqui, opa, isso é que é uma pena nós falhámos hoje, já passei o nível 1, este barulho é sinal que eu estou junto à parede esquerda, ou direita quero dizer, estou junto à parede direita não é, estou fugidinho, vamos chegar a parede esquerda, eu quero que o pessoal vos mostre como é que é e estou-me a destruir tudo, olha ali ó, eu vou arriscar a direita, estou-me a andar mais, esquerda e direita mais rápido, estou no máximo da velocidade, se eu quiser crescer, este, piu, 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 é eu diminuir, quando fico mínima, o sucesso máximo, e é assim que funciona, e assim vamos avançando, eu não consigo arcar a outra vez a não dar tempo, não consigo fugir ao fim, aqui deste nível, com ele posso subir as minhas vidas, tenho 3 vidas ainda, passei passei para o nível 3, colhi ali um, foge, venha aí, as tais teletransportadores pessoal, foge da boca do lobo, vá, foge, venha aí, as tais teletransportadores pessoal, aqui um único escudo, consegui destruir ali uma bateria, não consegui, é que eu consigo ouvir a tal torre, só que depois não consigo largar a bomba a tempo, aquele balarmozinho que dá, é para nós largarmos a bomba e depois procurarmos a tal outra bomba, para conseguirmos guardar a nossa posição, olha, andei a velocidade para trás, estou a destruir a Génesis, foge, e destruímos a Génesis, o que é que eu fiz pessoal, vocês repararam, diminui a velocidade, e depois de diminuir a velocidade, fui andando atrás dela e sempre a disparar com os ESS sem largar, entretanto como passámos a Génesis, estamos aqui na loja, como acabámos o jogo encostado à esquerda, estamos a ouvir este som do lado esquerdo, desagradável, mas o que é que nós temos aqui então na loja para comprar? Comprar aumento de velocidade de disparo, ou seja, nós podemos ter aquele item de aumentar a nossa velocidade de disparo, mas aqui, nós também podemos comprar, digamos, um item que vai aumentando a nossa velocidade de disparo, acreditem que é uma coisa muito importante depois tem aqui outra opção, que é comprar, digamos, a velocidade dos projéteis depois, também tem aqui, que é o muito importante, aumentar a área de alcance das bombas, ou seja, bem o que é que é, nós para mandarmos destruir os terrestres com X, isto aqui, se comprarmos, fazemos com que uma pessoa não esteja que está tão em cima dos adversários, pode destruir com X, aqui, é para, ocuparmos tempo para, para que os power-ups, digamos, que os bónus, os itens, durem mais tempo, por definição, vocês já repararam que elas duram mais ou menos os tais 20 segundos antes de desaparecer, se nós comprarmos isto, passa para aí uns 20 e tal segundos, aqui é para nós comprarmos vidas, aqui é para nós comprarmos escudos, e aqui comprar bombas anti-aéreas, que ainda não usámos nenhuma, para voltar, o que é que eu vou comprar então, vou comprar talvez duas vidas, até vou comprar três, aqui só podemos comprar três, se eu precisar, se eu precisar quatro, eu vou perceber quatro agora, número quatro em algarismo, agora disse-me assim, só podes comprar três vidas por cada loja, portanto, eu dou três, ele disse ok, agora tenta comprar vidas novamente, já compras três vidas nesta loja, agora espera a próxima, agora aqui podemos então comprar também escudos, mas não vou fazer, o que é que eu vou comprar então mais, vou comprar, vou comprar isto ao máximo, vou levar isto outra vez ao máximo, porque eu tenho mil e tal créditos, não preciso deles para nada, pronto, isto custa 51 créditos e cada uma que eu compre, faz com que eu dispare 0,25 milésimas mais rápido, para comprarmos aqui temos que confirmar com Y, ele disse agora ok, dou outra vez ENTER, outra vez Y, ENTER, Y, ENTER, Y, ENTER, Y, ENTER, Y, ENTER, Y, estou a gastar tudo, tenho muitos créditos nesta velocidade, não vou gastar tudo, não é o limite, sim, e agora se eu pressionar ENTER, já não dá nada, quer dizer que não posso aumentar mais a velocidade de disparo, agora aumentar a área de alcance das bombas, se eu pressionar aqui ENTER, que disse-me que isto aqui aumenta a área de alcance da nossa bomba, para trás e para a frente, e custa 31 créditos, queres comprar, sim ou não, Y ou N, vamos dar Y, vamos dar outra vez E, ENTER, e vamos comprar mais um bocado, ENTER, comprar o máximo eu tenho ali ainda com o VIL, já estou a gastar o 60 e tal, Y, 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 Y e já não dá para Aumento de velocidade dos projéteis, não é importante, tempo para os power-ups, não é muito importante, comprar vida já não posso comprar mais nenhuma, vou comprar escudos, vou pôr 6, o que é que ele disse? Comprei os 5, se eu agora enter, portanto já não posso comprar mais escudos, e vou umas anti-aéreas, também vou comprar, vou comprar 5, ele disse que só posso comprar 3 por tenda, portanto vou comprar, quantas? Vou comprar 3, ele disse ok, e agora voltamos para o jogo, e vocês vão ver que o jogo agora fica completamente diferente. Eu coloquei com o enter, olha a minha velocidade agora, é só para isto, para aumentar a minha velocidade, já gastei um disco meu, Tem continuação, procura a próxima parte